Salve, salve pessoal, estou aqui no bairro Jardim das Pedras, na rua Nova Aliança Estou sabadão agora conferindo aqui, confirmando aqui com a rapaziada aqui Trabalhando aqui, meio ambiente trabalhando Vim fiscalizar e agradecer ao prefeito Marcos Neves aí Pelo pedido que eu fiz aí de poda de árvore aqui Temos bastante poda de árvore na nossa cidade ainda para ser realizada ainda Mas a gente sabe que os meninos também não são de ferro Tem muitas atividades, não é parceiro? Muitos serviços na cidade, né? Cidade inteira para um arquivo só E vocês sozinhos aí para fazer um serviço na cidade Então eu peço a compreensão do povo, aqueles que pediram poda de árvore ali E saber que os meninos aí estão empenhados aí para fazer o melhor, tá bom? Mas é isso aí, aqui sendo feito o serviço aqui A galera no sabadão todos animados Fazendo um bom serviço aí para a nossa prefeitura de Carapicuíba aí Então só tenho a agradecer mais uma vez o Marcos Neves aí Aqui no bairro, Jardim das Pedras, na rua Nova Aliança O qual atendeu o meu pedido O qual atendeu o meu pedido aí para fazer as podas de árvores aí Então é isso aí, pessoal Eu como vereador Trabalho de segunda a segunda Estou na guarda Estou como vereador Estou sempre aí buscando o melhor para a nossa cidade Fiscalizando todos os bairros aí, tá bom? Aqueles que precisar de alguma coisa Depois dê sua mensagem lá no meu mensagem, no meu Instagram, no meu YouTube Ou no próprio WhatsApp meu Para que a gente possa ir no seu bairro e visitar e fiscalizar também Um abraço, um bom sábado E o serviço aqui com o vereador O cheiro de Paulo Costa continua até meia-noite Enfim, não tem horas Só chamar Um abraço, viu, meu amigo? Tudo Mas deixa eu refriar Pode tomar o seu refri lá Vocês merecem Vocês trabalham bastante aí, viu? Qualquer coisinha nós estamos lá no meio ambiente de novo Então vamos lá no meio ambiente Meio ambiente aí, ó Parabéns, secretário, meio ambiente aí, ó Que feio Lacerda Lacerda Tá fazendo um bom serviço aí na nossa cidade também aí Um abraço a todos aí, meu amigo Fica com Deus